Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos Jotsap, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Senti aí que o Fluminense quis dar uma tripudiada hoje aí, fez aquela questão de dar uma esfregada na cara, o Fluminense hoje fez pelo menos 7 publicações em seu Instagram, falando aí de Germancano. Numa delas, vou colocar para vocês aí na tela, dizendo, olha a felicidade, olha como ele está feliz em estar no nosso CT, e por aí vai. E eu vou deixar com vocês agora o anúncio oficial do Fluminense, com um vídeo gravado por Germancano, com um atacante argentino dizendo, agora eu sou flusão. Confere aí. E aí galera, o que vocês têm a dizer sobre essa mensagem que o Germancano disse, e também sobre essa questão aí que o Fluminense fez várias postagens hoje em referência aí ao Germancano. E olha que eles trouxeram alguns outros jogadores importantes, como o Felipe Melo e também o William, e eu não vi tantas publicações como essa do Germán Ezequiel Cano. E agora eu tenho certeza que boa parte de vocês vão torcer aí para a maldição da colina pegar, e que ele vá mal demais por lá. Eu quero até aproveitar e levantar uma bola aí para vocês chutarem. Qual é o seu sentimento nesse momento por Germancano? Você vai ser feliz e grato pelo que ele fez, e vida que segue, o Vasco foi incompetente, não pagou a dívida que o tia Coelho não tinha como honrar os seus vencimentos, ou não? Você acha que ele foi um ingrato, já que ele não pôde ficar no Vasco, não por escolha dele, mas que ele fosse para um outro clube, não um rival nosso aqui, carioca. Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, um, dois, três, putibolaço, tamo junto família, e amanhã aí por volta de uma hora da tarde, meia de meia, eu estou chegando com mais informações. Valeu, fui!